Zumbis, o eterno combustível da cultura pop para criar jogos, filmes e séries. Os zumbis são a maior fonte de criatividade para muitos autores fazerem os mais diversos produtos, desde aqueles que se tornam um verdadeiro sucesso, até aqueles que nos dão esperança de ser algo incrível, mas que aí no fim das contas, né, se transformam num Dead Island. O que importa é que, às vezes, os games acertam com jogos de zumbis bem legais que realmente valem a pena. Esse é o caso de Dying Light, o jogo de sobrevivência em primeira pessoa em que uma epidemia dizimou a população de uma cidade da Turquia, e aqueles que sobraram sobrevivem procurando suprimentos e confeccionando armas para ajudar a derrotar as hordas de inimigos famintos por carne que a peste criou. Até aqui, não parece nada novo, certo? Entretanto, Dying Light, até um certo ponto, cumpre mais ou menos o que Dead Island tinha prometido aos jogadores. Uma gameplay mais livre, com muita coisa para fazer, um ambiente interessante para explorar e uma história que pode não ser primorosa, mas nos envolve o suficiente para queremos mergulhar na narrativa. Agora, sete anos depois, Dying Light está ganhando uma sequência que quer evoluir ainda mais o que ofereceu lá em 2015. Após alguns adiamentos por conta da, olha só que coincidência, pandemia causada por um vírus, finalmente, Dying Light 2 Stay Human está entre nós. Mas será que o game realmente expande tudo o que ofereceu no primeiro jogo? Bom, chega junto e vamos acompanhar nossa análise aqui no Voxel. Então não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, e também ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo novo, hein? Ativou? Ativou o sininho? Se inscreveu? Beleza, então vamos para a análise de Dying Light 2. Como vocês sabem, antes de todas as minhas análises, eu começo situando a galera com um pouco de história. Mas é só um pouquinho, tá? Eu não vou me estender muito aqui, não. A história da franquia começa em 2014, em uma cidade da Turquia chamada Ar. Esse local seria a sede de um grande evento esportivo mundial, mas, por conta de uma epidemia viral, as coisas saíram do controle. Esse vírus foi batizado de THV, abreviação de The Haran Virus. Bom, depois de todos os acontecimentos do primeiro jogo, tudo parecia controlado. Só que a humanidade vai lá e faz o que faz de melhor. Caga tudo! Secretamente, uma galera resolveu que ao invés de apenas destruir o vírus que já estava controlado, eles deveriam estudá-lo e modificá-lo geneticamente para ver se ele poderia servir para algum fim militar. Bom, adivinha só o que aconteceu. Obviamente, a coisa desandou, o vírus escapou e, dessa vez, mutado com uma capacidade de transmissão muitas vezes acima do que aconteceu em Ar. O resultado foi a quase aniquilação completa do planeta, dando início a uma nova Idade das Trevas. Sim, em Dying Light 2, não é só uma cidade que está infectada, mas sim o mundo inteiro. 15 anos se passaram depois dos acontecimentos de Ar. Agora, um dos últimos bastiões da humanidade é um local chamado A Cidade. O jogador controla Aiden Cadwell, que é o que as pessoas chamam de peregrinos, um humano que vive fora dos muros da cidade. Cadwell tem constantes pesadelos sobre seu passado, quando era uma cobaia de um experimento realizado por um cara chamado Waltz. Seu principal objetivo é entender o que estava feito com ele durante esses experimentos e, principalmente, encontrar sua irmã Mia, que também era uma das vítimas de Waltz. A primeira coisa que nos perguntamos quando jogamos Dying Light 2 é O que esse jogo tem de tão diferente do primeiro? A resposta? No comecinho, absolutamente nada. Quem gostou do primeiro jogo vai se identificar instantaneamente com o início do segundo. Muito parkour, foco em armas corpo a corpo, descer porrada em zumbi, essas coisas. Iniciamos a aventura em uma região chamada Nova Vila Dor. Um local dividido em quatro distritos. Neles, somos apresentados a duas facções principais do game que vão dividir a nossa atenção durante toda a história. Esses grupos são os pacificadores, que funcionam mais ou menos como um tipo de polícia ou exército, defensores da humanidade. E os sobreviventes, que são aquelas pessoas mais civis, vamos dizer assim, que só tentam sobreviver unidas em algum lugar. Esses dois grupos competem pelos recursos de Nova Vila Dor. Obrigando o jogador a decidir qual devemos ajudar. E isso nos leva a uma das principais características que diferem o primeiro do segundo jogo. Time Light 2 foca muito mais na narrativa do que o primeiro jogo. As decisões que tomamos vão influenciar tanto nas interações com os NPCs, nos itens que temos acesso e até mesmo no mapa. Ao dominar um território e oferecê-lo aos pacificadores, eles vão instalar armadilhas e vão espalhar armas pelo cenário para ajudar o protagonista nos combates. Porém, ao entregar o território aos sobreviventes, eles instalarão tirolesas, camas elásticas e outras coisas para ajudar na movimentação de Aiden pelo mapa. Cabe totalmente a você decidir o que quer para aquela região. Quanto mais regiões uma facção tiver, mais equipada para aquele estilo ela vai estar. Esse foco na narrativa é o resultado de colocar Chris Avalon para ajudar a escrever a história do jogo. Para quem não conhece, Avalon trabalhou em jogos como Fallout New Vegas e Divinity Original Sin 2. Por isso, Time Light 2 tem um tom muito mais sério quando comparado ao primeiro. Contudo, a Techland, desenvolvedora do jogo, acabou por afastá-lo no meio do projeto depois de uma denúncia de má conduta sexual que ele nega veemente gente. Mas isso não é foco aqui. O que está em questão é que percebe-se que o jogo tem um toque dele e para dar mais autenticidade ao game, os desenvolvedores tomaram com inspiração questões do mundo real como ideologias políticas. Diferente do que é o primeiro Night Light, os zumbis aqui nem são mais o centro das atenções. Não é simplesmente um FPS de matar mortos-vivos. Seus inimigos humanos são tão perigosos ou às vezes até mais do que os comedores de carne, dando um toque meio de The Walking Dead na trama. Isso faz com que outros personagens tenham histórias mais interessantes e ofereçam missões opcionais bem mais profundas do que mate tal zumbi ou então mate uma quantidade X de zumbis. Existem missões secundárias com alto nível de inspiração que realmente adicionam uma experiência que vale a pena no jogo e não são só aqueles objetivos de fazer por fazer só para adicionar horas a mais à jogatina. As missões principais também estão bem mais trabalhadas e você realmente pode chegar a ficar em dúvida real sobre qual dos grupos ajudar. Existem personagens cativantes dos dois lados. O jogador acaba criando vínculos, seja com os pacificadores ou com os sobreviventes. Ser chamado de traidor, seja por qualquer um deles, te dá uma sensação meio de tristeza, como se você tivesse feito mal para uma pessoa que você gosta de verdade. Esse é um dos pontos nos quais Dying Light se torna uma verdadeira evolução entre os simuladores de zumbi. Aqui você vai sim sentir suas decisões terem um peso, como se fosse um RPG. Agora, falando sobre uma semelhança com o primeiro jogo, Dying Light 2 também tem um começo muito lento. Demora um pouquinho para você realmente sentir toda a liberdade que o jogo diz ter. Apesar de você ter uma boa gama de missões e exploração em Nova Villedor, é só a partir do momento que você vai para uma área maior, chamada de Central Loop, que você realmente entende o que o jogo tem a te oferecer. As missões que temos no início não são muito diferentes do que vemos por aí. Tem até aquela típica missão de subir em um lugar para liberar o mapa, sabe? No caso aqui são moinhos. Você revela alguns pontos especiais no mapa quando eles são conquistados. Além disso, existem diversas missões secundárias sem tanta expressão, mas que divertem. Tem também os encontros especiais, que são objetivos super rápidos identificados por um ícone azul na bússola do jogador, a parte de cima ali da HUD. Esses encontros são tarefas simples, que vão desde dar um remédio a alguém ferido, eliminar um zumbi e fujão, ou derrotar um grupo de bandidos. Também temos alguns poucos pontos especiais com algumas missões mais interessantes, como lutar com um zumbizão foda para pegar inibidores. Já já vamos falar sobre os inibidores, tá? Ou invadir instalações da EGS. Ah, também é sempre importante ir ativando esconderijos pela cidade, tá? Caso você precise dormir para se recuperar. Além disso, você fica bem seguro embaixo das maravilhosas luzes de ultravioleta. No início, são poucas dessas missões mais legaizinhas. A verdade é que o game só dá aquela guinada mesmo quando chegamos mais para o final de Nova Viledor e entramos em Central Loop. Lá, realmente, botamos as mãos em novas missões muito mais divertidas e em novas mecânicas que dão uma renovada boa na gameplay, como o paraglider, ou o parapente, como você preferir, e o gancho. Um bom exemplo de missão que é muito melhor desenvolvida do que simplesmente subir naqueles moinhos e revelar o mapa é a de ligar as centrais elétricas. Aqui, é preciso pensar e fazer o melhor caminho para conectar os geradores com os fios, o que é muito mais interessante do que simplesmente ficar escalando por aí. E também, é só eu chegar nessa parte da história que você pode começar a usar a viagem rápida, que graças ao SSD dos consoles de nova geração e dos PCs também, é claro, é realmente rápida, viu? O loading é super rapidinho. Sem contar que as missões para liberar o metrô, que são os pontos de viagem rápida, são bem tensas. Uma das coisas mais legais da franquia é o ciclo de noite e dia. Enquanto pela manhã vemos poucos zumbis nas ruas e tudo parece bem tranquilo e até mesmo fácil, à noite, o bicho pega de verdade. É no escuro que os zumbis especiais aparecem. Um deles é o Weevador, um tipo de monstro que ao ver o protagonista grita dando início a uma mecânica chamada perseguição. As perseguições nada mais são do que uma cacetada de zumbi cheiradaço correndo atrás do protagonista como se não houvesse amanhã. Por isso, é bom invocar o David Belly que existe em você e estar preparado para usar suas habilidades de parkour. Quanto mais tempo a perseguição se estende, mais uma barra de nível aumenta na parte de baixo da tela. Eu nem preciso dizer que quanto maior estiver essa barra de perseguição ou nível de perseguição, mais perigosa ela vai ficar, né? Porém, um nível alto também garante um belo bônus de XP durante a peleja. A única forma de se desvencilhar de uma perseguição é chegar até algum lugar que tenha luzes ultravioleta. Pode ser um ponto conquistado anteriormente ou alguma base de algum NPC por aí. Durante a noite, este também é o melhor momento para explorar os ambientes internos da cidade. Principalmente os laboratórios da EGS e pontos de viagem rápida, as estações de metrô que eu falei anteriormente. Nos laboratórios conseguimos encontrar muitos inibidores, itens de criação e armas mais interessantes. Mas, por que só à noite? Bom, é fácil. É que de manhã os monstros usam esses lugares para se proteger da luz do sol. e durante a escuridão total eles saem para as ruas e nos dão a oportunidade de lutear tudo que tem pela frente. Então, siga meu conselho, não entre nesses lugares de manhã. O ideal é ir naquele jeitão mais stealth. O game oferece várias mecânicas para isso, desde eliminações silenciosas de combate corpo a corpo até armas de longa distância como arcos e bestas. Às vezes, acontece de você pisar na bola e acordar a galera toda no local. então é bom dar um jeito de usar tudo o que tem pela frente. Molotovs, granadas, faca de arremesso, cano na cara, pasada na nuca e por aí vai. Se vira, filhão. Agora vamos falar sobre os sistemas de criação e evolução do game. Em um mundo todo fodido como é Dying Light 2, precisamos aprender a fazer nossas próprias armas com o que existe por aí. E materiais é o que não falta. Vamos encontrar trapos, sucata, álcool, pedaços de peso, plantas, pena, tudo que é tipo de bujinganga para transformar lixo em alguma coisa que preste. Para isso, vamos precisar aprender receitas que podem ser adquiridas cumprindo missões ou serem compradas de mestres artesãos. Essas receitas também têm níveis. Quanto maior o nível delas, maior será o efeito de cada produto criado. Por exemplo, uma molotov criada com uma receita no nível 1 vai ter dano e raio de dispersão menor do que uma molotov criada com uma receita no nível 5. Sacou o raciocínio? É claro que para passar essas coisas de nível precisamos de ainda mais materiais e dinheiro, o que nos faz ter que explorar para caramba para o bem ou para o mal. Também temos o próprio esquema de evolução de Aiden. Nosso destemido herói conta com duas árvores de habilidades, uma direcionada para o combate e outra direcionada para o parkour. Para ganharmos novas habilidades precisamos ganhar experiência com aquela atividade específica, ou seja, arrebentar a cara de um zumbi com um cano vai te garantir XP de combate, enquanto pular de um ponto a outro feito um maluco vai te garantir XP de parkour. Entretanto, existem alguns requisitos para liberar habilidades mais avançadas e é para isso que vamos usar aqueles tais inibidores que eu já citei anteriormente. A cada 3 inibidores coletados podemos escolher entre aumentar a barra de vida ou a barra de vigor de Aiden em 20 pontos, além de aumentar sua resistência à infecção por mais tempo. Algumas habilidades só são liberadas após termos a quantidade exigida de vida ou vigor. Falando um pouco dos equipamentos, existem 4 classes de armaduras, a ruaceiro, ranger, tanque e médico. Cada uma delas oferecem vantagens específicas. O arruaceiro é melhor para dano com armas corpo a corpo de uma mão. O ranger é melhor para armas de longa distância. O tanque garante mais vida e o médico dá mais vantagens para itens de cura e fortificantes. Além de, é claro, também temos aquele velho sistema de raridade dividido por cores que também influencia no quão bom são os itens. Dying Light 2 conta com um co-op para até 4 jogadores que podem apenas sair por aí de prédio tacando terror nos zumbis e nos inimigos. Ou também podem seguir a campanha normalmente. Entretanto, existe uma questão para aqueles que querem seguir a campanha juntos. Apenas um jogador poderá ser o host. Ou seja, é no mundo dele que as missões de progressão de história serão feitas. Os loots não são compartilhados. O que quer dizer que cada um tem o seu. tipo se um jogador abrir um baú que tem materiais e uma arma e ele vai lá e pega tudo o outro jogador ainda poderá coletar esse material e essa arma do mesmo jeito. Não se preocupe em roubar item do amiguinho. Salvo algumas exceções como em missões de premiação. Se algum jogador não participar da missão ele não vai receber a premiação no final. Recebemos o jogo com bastante antecedência. Cerca de duas semanas antes do lançamento oficial. Quando isso acontece é esperado vermos certos bugs que costumamos relevar. Mas isso só quando não nos traz problemas significativos. Desde que recebemos o game Dying Light 2 já teve duas grandes atualizações e vai ter uma terceira no Day 1. Essas atualizações foram muito mas muito bem-vindas. Já que se ele fosse lançado do jeito que chegou meu amigo teríamos problemas e não seriam poucos. Eu costumo sempre jogar no modo desempenho pois principalmente para jogos em primeira pessoa mais frenéticos de ação assim eu quero ter 60 fps cravado. Antes da primeira atualização a quantidade de frame drops era bem alta. Só de entrar na base o fps já caía um pouco e não era uma quedinha imperceptível não. Era algo bem óbvio mesmo para olhos destreinados. Isso atrapalhava? Sim, atrapalhava e era bem chato mas existia coisa pior. Em alguns diálogos do nada estávamos falando com alguém e suas vozes simplesmente paravam. As legendas bugavam aparecendo por alguns milésimos de segundo impedindo a gente de entender qualquer coisa do que estava acontecendo. E isso não era raro não tá? Era muito comum e não dava trégua nas missões principais da história não tá? O que nos fez perder parte muito importantes dos acontecimentos da campanha? Isso sem contar posicionamentos de câmera totalmente aleatórios durante as conversas e até em alguns momentos nem dava pra olhar pro NPC que tava falando com a gente. Isso sem contar um momento que eu fui simplesmente ameaçado por uma besta fantasma que ficava voando. Na verdade era pra ter um personagem aí, tá? A primeira atualização arrumou o frame drop e isso nunca mais aconteceu. Mas o problema com a voz e a legenda continuava aparentemente era um problema com o patch de alguns idiomas joguei em inglês pra poder entender o que tinha perdido na campanha. A segunda atualização já resolveu mais as coisas nunca mais tive problemas tão pesados desse tipo e pude finalmente voltar a jogar em português que por sinal conta com uma dublagem muito boa quando não buga, né? O patch de Day One deve arrumar outros pequenos bugs menos importantes que realmente são mais de boa mas o ideal é sempre deixar o jogo lisinho pra galera poder aproveitar né não? Daylight pega as melhores coisas do primeiro jogo e expande com uma história mais robusta e uma maior atenção às NPCs que agora realmente contam com diálogos mais interessantes e nos dão mais vontade de fazer uma missão secundária. A parte de Nova Villador que dura algumas horas é um pouco mais lenta jogadores acostumados com mais ação e intensidade nas missões vai achar um pouquinho monótono e muito repetitivo. O jogo engrena mesmo quando chegamos a Central Loop e temos acesso a mais coisas como o paraglider e o gancho dando muito mais dinâmica na hora de explorar. O sistema de alinhamento da cidade aquele que você atribui uma instalação dando o controle da região pra uma facção é muito legal principalmente mais para o meio do jogo onde as escolhas realmente modificam o mapa. Os NPCs estão bem mais profundos e interessantes mesmo na primeira parte do jogo que é mais chatinha. Eles oferecem um contexto divertido de explorar e te colocam em uma sinuca de bico bem complicada às vezes obrigando o jogador a decidir entre a vida de um ou de muitos. Além disso diferente do primeiro game aqui sair a noite é muito mais recompensador e divertido existem locais que é preciso ir à noite pra você conseguir explorar com mais liberdade e assim lutear os apartamentos e laboratórios. Apesar de divertido existe um ponto de atenção aqui quando temos um espaço muito enorme pra explorar pode ter algumas desvantagens tipo os ambientes internos se repetem bastante como é que eu posso explicar? Tipo dentro de uma casa é muito parecido dentro de outras casas em outros lugares sacou? A verdade é que por muitas vezes pensei que eu iria dar uma nota relativamente baixa pro game primeiro por conta de não ter visto tanta evolução em comparação ao primeiro jogo segundo por conta da quantidade de bugs que realmente atrapalharam a minha experiência no início e terceiro por estar um pouco mais no hype do jogo já que o primeiro me agradou bastante contudo eu fui pego de surpresa primeiro pelo salto aham entenderam? Salto? eu entendi a referência o salto de qualidade de gameplay que o game passa quando chegamos ao mapa em central loop segundo aparentemente os devs trabalharam rápido pra resolver os problemas não com uma mas sim duas atualizações e uma terceira que vai chegar no lançamento que espero que resolva todo o resto e o terceiro ponto e o terceiro ponto é que da metade do jogo pra frente são muito mais óbvias as melhorias que foram implementadas nesse segundo capítulo de Dying Light por isso ao começar o jogo e achar que tá tudo mais do mesmo continue dê uma chance não só pra esse mas pra outros títulos também vai que uma hora engrena não é? a nota que eu teria dado se o jogo fosse só o que a primeira parte me mostrou além dos bugs provavelmente seria algo lá pro 60 65 no máximo sendo muito legal mas ele realmente engrena depois a história tem um belo up e a gameplay melhora vertiginosamente sendo assim eu fiquei feliz que agora a nota ter evoluído assim como o jogo evolui depois de um começo bem mais ou menos sua nota então ficou em 80 e essa foi a nossa análise de Dying Light 2 Stay Human espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de deixar o like se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber todos os conteúdos do Voxel eu sou o Juan vocês podem me encontrar nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo eu vou ficando por aqui e até a próxima